Segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e esse é mais um vídeo de agenda que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Como vocês já sabem, vídeo de agenda é uma oportunidade de saber tudo o que vai acontecer no canal. Já percebeu aí alguns carros diferentes, né? É mais um comparativo a caminho. E por acaso, nessa segunda-feira, olha como é que está a garagem. Agora, três modelos 100% elétricos, isso mesmo, modelos bem exclusivos. Obviamente a eletrificação é um caminho sem volta, a gente já sabe disso. E como vocês sabem, aqui no nosso canal a gente dá uma atenção muito especial a veículos 100% elétricos, até mesmo pela questão de infraestrutura. Mas, pois bem, vamos começar aqui desse lado, porque esses dois aqui terão um comparativo no canal. Quem são eles? Aqui o Volkswagen ID.4. Se você olhar aí no canal, vai ver que a gente já fez uma matéria de avaliação completa aqui desse modelo. Então a gente já tem a matéria de avaliação dele. Mas aí, o pessoal da Renault me ofereceu aqui o Megane E-Tec, modelo 100% elétrico. Aí eu pensei, por que não, né? Por que a gente não fazer um comparativo desses dois modelos aqui? Por incrível que pareça, eles são próximos em algumas coisas e bem diferentes em outras. Então vamos lá. Quando a gente fala de potência desses dois carros, inclusive trouxe aqui até o meu tablet, para não errar nenhum número e vocês verem como esses dois carros aqui são bastante próximos. Então, ó, potência. Aqui no Volkswagen ID.4, uma potência que equivale a 204 cavalos. Já aqui no Megane E-Tec, potência máxima que equivale a 220, próximo um do outro. Quando a gente fala de torque máximo, o Volkswagen ID.4 tem um torque máximo de 31,6 kgfm. Já o Megane E-Tec, 30,6 kgfm. Vocês perceberam como é próximo uma coisa da outra? Só que aí começam as diferenças. Sabe por quê? Porque o Volkswagen ID.4 é um carro que tem tração somente nas rodas traseiras. Isso mesmo, ele não é um carro de tração dianteira. Já o Megane E-Tec tem tração nas rodas dianteiras. Então, aí você já tem uma diferença de construção. Tem também algumas diferenças de tamanho, algumas tecnologias aqui entre os carros. Mas quando a gente olha para as baterias, novamente a gente tem proximidade. O ID.4 tem uma bateria de 67 kWh, enquanto o Megane E-Tec tem uma bateria de 60 kWh. Então, aqui a gente vai ver que o ID.4 tem uma bateria um pouquinho maior. Mas aí também tem outras coisas. Porque o ID.4, no padrão AC de corrente alternada, a potência máxima que ele consegue receber é 11 kW. Já o Megane E-Tec consegue receber 22 kW no padrão de corrente alternada. São poucos carros no mercado brasileiro que recebem 22 kW. Então, a gente tem aqui conceitos diferentes. Os carros são próximos. Eu não vou chamar de concorrentes diretos. Mas para o mercado brasileiro, considerando o posicionamento deles, eles acabam ficando bem próximos. Mas, quer ver uma outra coisa? Quando a gente olha os carros por dentro... Vamos começar aqui no Volkswagen ID.4. A gente tem o interior aqui do carro, claro. Um painel totalmente digital. Aí você tem combinação de cores entre o volante, o painel, central multimídia ali no meio. Mas quando você olha o console do carro, você vai perceber que aqui a gente tem algumas organizações diferentes dos outros carros. Aliás, esse console aí permite várias configurações diferentes. Você consegue mudar as posições do porta-copos. É bem inteligente o negócio. Quando você vem aqui atrás, um amplo espaço, um carro bem legal para a família. Então, você tem ali um assoalho totalmente traseiro, plano. Isso é bem interessante. Saída de ar-condicionado. Pois bem, quando a gente vem aqui no Megane E-Tec, aí você começa a perceber essas similaridades construtivas. Olhando aqui o carro, olha só o que você percebe. A organização e desenho de console, eles se parecem. Claro, não é igual, mas você tem ali um console que também você consegue mudar posições de porta-copos. Então, você acaba tendo aqui algumas funcionalidades que são semelhantes entre eles. Então, a gente vai explorar essa questão de construção dos modelos. Aqui a gente também tem uma central multimídia mais ou menos projetada. Um painel digital. Aqui é um painel digital bem maior. Então, a gente já consegue ver diferenças. Quando a gente vem aqui no banco traseiro, novamente, a gente tem um carro que tem um bom espaço. Saída de ar-condicionado. Ali o piso totalmente plano. Ou seja, temos dois modelos aqui de proposta familiar. Então, a gente tem potência próxima, capacidade de bateria. Sistemas de assistência à condução também são bem parecidos, né? O Volkswagen de Ford tem radar aqui na frente, mais câmera para assistência à condução. Mesma coisa o Megane E-Tec. Radar aqui na frente e câmera lá para o sistema de assistência à condução. Então, vai dar um comparativo bem legal aqui, né? Para a gente comparar mais tecnologias entre os dois carros. Aí nós temos uma outra matéria. Essa aqui é uma matéria independente. Mustang Mach-E, né? Então, é o Mustang 100% elétrico. Também já fizemos matéria no canal desse carro do lançamento desse produto aqui. Inclusive, com o executivo da Ford explicando várias coisas. Mas agora chegou a hora da gente testar o carro na prática. Mustang Mach-E tem o nome Mustang. Então, tem a proposta de ser aí um esportivo. Só que aqui 100% elétrico. O que muda aqui? Potência. Para começar, esse carro tem aí uma potência equivalente a aproximadamente 487 cavalos. Tração integral. São dois motores elétricos. Então, tem um motor elétrico no eixo dianteiro. Outro motor elétrico no eixo traseiro. Aqui é uma bateria utilizável de 91 kWh. Bateria bem grande. Um carro que vai de 0 a 100 segundos a Ford. Declarado aí de 3.7 segundos. Então, é bastante rápido esse carro. É um carro conectado. Tem um Ford PES que você consegue ter interações com o veículo. Então, tem muita coisa legal aqui no Mustang. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Você vai ver que os carros 100% elétricos, na hora deles serem construídos... Olha aí. Também temos aí um console bastante funcional. Está vendo? Um apoio de braço. Você tem ali posições diferentes do console. Uma posição mais alta, uma posição mais baixa. Uma super tela de multimídia que fica aí na posição vertical. Um painel mais discreto aqui para o motorista. Quando a gente olha aqui no banco traseiro, o que tem de diferente em relação a um Mustang que a gente já conhece? Aqui é um carro familiar, né? Tem muito espaço aqui no banco traseiro. Tem um assoalho traseiro plano, saída de ar-condicionado. Tem um porta-malas com acionamento elétrico. Ou seja, tem um carro aqui que não deixa a desejar no que diz respeito a performance, quando a gente compara com o Mustang a combustão, mas acaba tendo uma proposta de maior utilidade, né? Porque ele é um pouco mais alto em relação ao solo, tem espaço no banco traseiro, tem porta-malas grande. Ou seja, vamos ter aqui a matéria de avaliação completa desse carro. E ó, já tem uma surpresa aí. Sabe por quê? Eu peguei esse carro aqui, levei no encontro de Mustang. Mustang raiz. Mas lá só tinha Mustang a combustão, isso. Desde os modelos clássicos aí da década de 60 até os super esportivos atuais, né? Os Mach 1s, Shelbys. O que será que o pessoal raiz Mustang achou do Mustang elétrico? Isso é uma história que eu vou contar no canal. Então eu levei esse aqui lá para ver se realmente o pessoal não gosta de carro elétrico ou gosta. O que vocês acham que aconteceu? Vamos descobrir isso. Nós vamos ter oportunidade. Portanto, aqui no vídeo de agenda, como vocês estão vendo, uma semana em altíssima tensão, né? Três modelos 100% elétricos na garagem de uma vez só. Bom, falando aqui da nossa agenda do canal, muita coisa acontecendo. A gente já colocou aí no canal para vocês a primeira parte do vídeo que a gente fez o comparativo do Taos vs RV. Vai ter a segunda parte. Estamos finalizando a edição do Dolphin Plus vs War. Esse vídeo está dando um trabalho. Vocês não têm ideia. Tem muita coisa para contar para vocês. Vai ter matéria do Grand Cherokee for Baí. Matéria que eu fiz aí no final do ano, que a gente vai estar colocando no canal também. Vai ter uma matéria do Lexus ES300H. Entre outras matérias que a gente está preparando aqui para vocês. Então, tem bastante coisa. Mas, semana 100% elétrica. Portanto, quer saber alguma coisa aqui a respeito dos três modelos 100% elétricos? Quer perguntar alguma coisa no comparativo do ID.4 com o Megane E-Tec? Ou ainda, quer saber mais detalhes ali do Mustang Mach-E? Sua chance é agora. Portanto, já começamos o mês de fevereiro aqui com muita novidade no canal. E eu, Jorge Augusto, fico aguardando aí a sua interação.